Música Música Novamente meu parceiro, sempre ligado que eu tô sem sem Novamente mais um otário que lá no torneio eu estroquei Vai dar risada, sabe que é verdade Por isso que agora mano eu tenho qualidade E sei lá te matam em qualquer modalidade Tu tá me entendendo que eu tenho habilidade Pra mim você tá um papato, sabe? Que eu vou rimando, sabe que essa é a rima Pra mim você é só mais um otário Capeta, no Sunflake, tamo igual o Casima Ei, pra mim você é idiota, tá ligado por isso aqui Eu vou rimando no templo, pra mim você tá um otário Sei porque o Guintela vai com o Mike, você tá ligado que eu tô um show Eu vou ler até o Casima, tá ligado por isso aqui Mano agora se ramela, certo pro Guintela Vou ajudar meu miro Porque isso aqui eu transformo na Itaquela Fala de graça que eu te espanco Eu sou lento igual o Casima Mas eu sou clássico igual o meu Ganso Cê não entende? Por isso que eu concordo com o que o solo falou Só ganha fana de localidade Pra mim você não passa de um sofredor Mas tá tudo bem, esse é o prêmio da guerra E por isso cê vai parar no solo sagrado daqui Tirar-se cabão de Guintela se acaba de morrer nos free Mas tá bem tranquilo, sabe que agora eu sou cabuloso Se o assunto é fazer um fritale, ó seu tamanho Cê cabe no bolso Mas tá tranquilo, corta o pescoço desse cara Por isso que eu te defendo Mano, se o assunto fosse pico, você é muito fraco Vou cortar esse seu cabresto Sabe por quê? Infelizmente cê é fraco Por isso é pato Sem cabresto não tem como você desbicar No final cê não sobe no alto Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Quintela, barulho Quem gostou das rimas do Jota, barulho Eu vou pedir só mais uma vez pra firmar, fechou? Barulho pro Quintela Barulho pro Jota Por vocês, um a zero Jota, fechou? Aê, mas nem tudo tá perdido DJ Aê, encosta um pouquinho mais perto, certo? Aê, ó Vou puxar aqui nesse, ó Essa é a semi-final e afinal não tá distante O que vocês querem ver? Essa é a semi-final e afinal não tá distante O que vai escolher? Bandeiro, uou, uou, uou É central, caralho É central, caralho É central, hoje o headshot vai no sessão foco Mas tá bem tranquilo, por isso que eu sou cabuloso Andamos de bicicleta nas ruas da minha cidade Eu sou o Pique CK, eu sou o Versace, Lizate Eu sou do Versace, porque eu sou diferente Por isso o best bate Cê quer fazer uma rima, mas você bate, bate Eu vou te ensinar a fazer um freestyle Isso é rima, é só um debate Moleque, pivete, melhor ficar tranquilo Senão eu te bato com um cacetete Sabe por quê? Eu te explico e não dou bilho na verdade Eu te bato com um best, só que é mais corretivo do que dois Calma aí, calma aí, ei, ei Isso é um debate, sem maldade a rima é rara Isso é um debate, esse mano não tem lugar de falar Porque não tem o que mandar, não tem nenhum argumento Pra mim esse cara é otário, não faz entretenimento E como que eu respondo? O maluco não tem ataque Sinceramente, parça, rimando, cê dá um back Né, CJ? Pra mim você é otário, só amelo Né, CJ? Falta melanina, cê tá muito branquelo Tá entendendo? E agora eu te banco Se eu te deixo mais longo Pra mim você é otário, mano, agora eu acabo Pra mim você é só otário, isso é um fato Eu vou te esboçando com o rap que é improvisado Falou que eu só falo de vocalidade Mas tá suave, que agora eu tenho uma qualidade Sinceramente, parça, eu proceder Lógico que eu só falo de localidade Cê acha que eu vou falar quando eu vou perder? O que é isso? E agora eu vou intercalar Essa vontade contra o que dela Cê não acha um bom lugar Tá entendendo? Que eu não represento esse serviço Porque pra mim você é otário O rap não é seu compromisso Tá entendendo? Que eu vou intercalar Te atropelo, te moto Sabe o barulho que ela faz murrar Aê, pra mim você é idiota Sabe, eu tô inteligente E agora eu vou sabotando a sua mente Parar de graça, que eu demonstro Murrar faz eu Quando você sai, cê se assusta Chocar um monstro Tranquilo? Sabe que eu vou te bater Fazendo hip hop Que é puro pra entender Um bom lugar Cê falou Cê não é sujeito, homem Um bom lugar Um beat Um radinho Um microfone 3, 2, 1 Fica suave Faça improvisado Camisa é capacho Na sola do sapato Eu me assusto com você Me assusto com o sujeito Lógico que cê é um monstro Por ser Por ser feio desse jeito Tá tranquilo Só que eu vou te matar Eu sou feio Vou arrancar seu grito Pra ser monstro S.A. Caralho Por isso não traz a verdade Cê faltou na faculdade Nem na universidade Não Porque se eu cê é ataque Eu sou aquele azul Você é otário Você é o Michael Wazowski Pra mim você é capacho Tá entendendo E sem caô Na verdade Cê se assusta Piquininho igual a pô Um ataque Pra mim você é qualquer Eu ataquei vários É só escolher o vários Não quer ajudar o que você quer Tranquilo? Cê sabe Que eu sou cristalheiro Eu sou o Michael Wazowski Te batei com o olho No rato inteiro O olho tá ligado Cê se perde Só que cê tá de santo Se o Michael Wazowski É ver Não encontrei em você Eu sou otário Eu morro é um parceiro Cê sabe que eu faço Improvisado Que isso Que feiura que cê fez Só falei pra dar um espaço Pra você rimar Quando por sua vez Tá tranquilo Não é sujeito Mais uma vez Mostrou que não tem disciplina Não respeita a futura E não respeita o microfone Aí Vamos pra votação Certo? Muito obrigado Por ordem de rima Ô meu Deus Até eu acostumar agora Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Quintela Barulho Quem pensa diferente Acha que o Jota Vai pra final Barulho O Jota Tá na final Acerto família Barulho Para os MGs Barulho Barulho